Oi, eu recebi esse documento do fórum, mas eu não tô entendendo o que aconteceu. Olá, eu sou o Bruno, e a senhora foi chamada aqui no fórum por causa de uma dívida de ISS, que é o imposto devido por empresas ou profissionais autônomos que prestam serviço. Eu sou fisioterapeuta e já paguei tudinho. Meu amigo me ajudou com o imposto de renda e eu não devo mais nada, só quero continuar a trabalhar. O ISS é um imposto diferente do imposto de renda. Eu entendo que o seu trabalho é uma prioridade, mas para isso é necessário o pagamento do valor correto de todos os seus impostos. Mas eu não vou conseguir pagar isso tudo. Tenho certeza de que podemos negociar uma solução que seja boa para todos. Recomendo que a senhora procure um profissional para ajudar com sua contabilidade, para não precisar passar por isso nunca mais. Nossa, tudo bem, e vou ficar mais atenta. Obrigada. É muito importante buscar informações oficiais para não ter essas surpresas. E é sempre bom lembrar. É com o dinheiro dos impostos que o governo constrói escolas, mantém o posto de saúde, investe na melhoria da cidade e muitas outras coisas. E é muito bom lembrar. Desigæridade de Senhoras